O senador Jorge Seif chorou durante a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, na tarde de 14 de setembro, ao chamar de covarde o depoente Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Dutra, general, foi comandante do Comando Militar do Planalto e responsável pelo Quartel General do Exército em Brasília durante os acampamentos montados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, após as eleições. Seif acusou o ex-comandante de entregar os militantes acampados em frente ao Quartel General em Brasília para serem presos. O senador exibiu na sessão, um vídeo em que manifestantes pediam para que as Forças Armadas salvassem o Brasil e questionou o general sobre uma omissão diante do que chamou de clamor do povo. O senhor tem coragem agora de chamar essas pessoas que clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminosos, general, questionou. Ao longo do depoimento, Dutra afirmou reiteradas vezes que obedeceu a ordem judicial expedida no dia 9 de janeiro para dar apoio às forças policiais na ação. Houve os atos do dia 8, as pessoas, algumas delas, retornaram para a praça, houve uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, o exército recebeu a incumbência de auxiliar as forças de segurança pública na desmontagem e desocupação do acampamento e na prisão em flagrante das pessoas e condução por parte da segurança pública para a triagem, disse. O depoente narrou, na oitiva, como foi a desmobilização do acampamento em 9 de janeiro, dia seguinte às invasões das sedes dos três poderes. E lembrou que a primeira tentativa de dispersar o grupo, no dia 29 de dezembro de 2022, foi frustrada por determinação do então comandante do exército general Freire Gomes. O comandante do exército estava acompanhando, viu que o clima na praça havia ficado mais tenso. Ele me perguntou o que estava acontecendo eu expliquei, e ele determinou que a operação fosse cancelada com a presença da PM e continuasse somente com o exército, como estava previsto, afirmou. E pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando notícias e curiosidades do Brasil e do mundo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a saber que você está curtindo e querendo mais. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clicando no botão de inscrição você garante acesso a todas as atualizações e conteúdos futuros. Além disso não esqueça de deixar um comentário logo abaixo, compartilhando o que achou desse vídeo e também suas sugestões para temas que você adoraria ver aqui. Até a próxima!